Boa noite a todos, acompanhando a mesa, a pessoa do Deputado de Direito. Assim como os que me antecederam, eu entendo e acho que esse é o entendimento de todos. A Lagoa realmente precisa ser protegida, precisa de um tratamento efetivo. E entendo que o poder público, como a concessionária, deve tomar as providências devidas. A Lagoa de Lagoa Grande é uma subseção que defende o meio ambiente. Inclusive temos um projeto que nos promoveu junto ao aluno, hoje somos signatários do Patrulha Valda Mundo. A primeira subseção do Rio de Janeiro, signatário do Patrulha Valda Mundo. E seguindo o nosso caminho, nós estamos criando um grupo de trabalho que vai desenvolver junto com a nossa comissão de meio ambiente, um estudo e gostaríamos de aproveitar a oportunidade de solicitar o diretor da ProLagos que nos auxiliem, permitindo a busca de informação para que os trabalhadores trabalhem com o objetivo de contribuir com a distribuição da Lagoa. Esse é o que eu gostaria de trazer e espero que possamos estar se amando nessa luta. Muito obrigada. 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 Obrigada.